O que é Jesus? Passe igual a Jó O que é Cristo? O que é Jesus? Passe igual a Jó O que é Cristo? O que é Jesus? Passe libertar O que é a Jó O que é Cristo? Passe igual a Jó A declara de Jó O que é Cristo? Mça, o que é Cristo? Música O que é isso? Amém. 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 Eu vou te fazer um pouco, porque é eu e minha casa. Eu sou eu e minha casa. Eu vou te fazer um pouco. Se você quiser servir de trabalho, eu vou te fazer um problema. Um problema. Eu sou eu e minha casa. Você vai ficar cansado de isso porque Amém. 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 Eu quero ajudar vocês para viver bem. E vocês estão aqui para crescer. E vocês vão crescer. Senhor. E o passage, é que vocês vão fazer uma família. Eu vou fazer uma família. Eu vou fazer uma família. Porque vocês vão me dar uma pergunta. A pergunta que eu vou fazer. Eu vou me dar uma pergunta. Eu não vou me submeter a ninguém. Eu vou me submeter a pessoa. Eu vou te dar uma pergunta. E é. Eu não vou te dar uma vida. Desses que não é isso. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou me dar uma coisa. Essa é a pessoa. Porque essa é a coisa. Não é isso. É. Eu não. 2 de capítulo 24, verset 14, capítulo 15. 4 de capítulo 15. 4 de capítulo 15, capítulo 15. 5 de capítulo 15. Therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and faithfulness. Put away the gods that your father served beyond the river in Egypt and serve the Lord. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose the this day whom you will serve. Whether the gods of your fathers, serve them in the region of the river. Or the gods of the Amorites, in whose reign you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Demetrius, if you don't find the good to serve the Lord, choose today whom you want to serve. Demetrius, if you don't find the good to serve the Lord, choose 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 the Lord. Demetrius, if you don't find the good to serve the Lord, choose the Lord, choose the Lord, choose the Lord, choose the Lord. Because the church starts from home. Amém. Se, ou sobe no voto matem, amém ponu ki aleluia ou a miti? Aleluia a com o risco da te. Passo lhe anje. Begis a comensé la caia. Lhe sofreu mon. Moi e ma leson non servimos lhe kambien. Non an servis manje. Amen. Quelque de a gai que nou jmén no sujeça o que no eu me ponho a mim a vida que você não há dois ou dois são acordados em sangue que você pode dizer que você pode dizer que você pode dizer mas você pode dizer que você pode dizer que você pode dizer a a cor a cor é uma coisa que você pode dizer para a chance de ir para a chance de ir para a chance de ir a cor ou vai te a cor e me sozze que você pode e me sozinha åkara ébando as iglis evangor em joem nie mesi de bilakai o veni baga e que nous joine no mari e a chumão c'est love and commitment love and commitment l'amour qui sa l'amour 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 sobre a gai, Paul aposé question na décorrente, chapitre 13, 1 Corinthians 13, to describe love. Dine, quando eu falo das linhas, das homens e das anjo, se eu não falo do mundo, eu sou um herói que ressalve ou uma cembal que retentou. E quando eu vejo todas as profissias, a ciência de todos os mistérios, e toda a conhecimento, quando eu vejo mesmo toda a fé. Mesmo que você tenha toda a comunidade de Deus, a fé, a conhecimento, a língua, e a espiritualidade de todos. Eu não sou nada, se eu não tenho amor. Mas por que a amor traz a esta mesa? Às canções, eu tento pensar, o que a amor traz? Mas por que a amor traz? Mas por que a amor traz a paciência? No verso 4. A amor é paciência, ela é plena de vontade. A amor é paciência e imbíblas, vontade. A amor é paciência, a amor é paciência, a não quer que você seja mais 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 que eu sou. Essa é a mentalidade na haiti. E nós temos dois-nos aqui, porque nós somos dois-nos mais a quem sabe? A segunda luta é assim mesmo, é uma boa, como eu ouviu, 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 ouviu? Eu vou levar um café Mêlé À glé E porque Eu vou levar um café Mêlé à glé Sobibum, bimondou Sobibum, bimadou Simbalo mal E se tete nem balibar Lá vem o dia J'te me As a man We must hold Some integrity And as a woman Also We must hold Some integrity Like I know Passé No vitae no serve Dizé le mot A partir de tri Le mot Enfri o gare Le mot Pa fê maronete Le mot Pa chê chê Qua kentirel You don't know For its own interest That's mine Not yours This is my account That's not your account You have no business in it That's my business Not your business My business is your business My business is your business My thing is your thing Whatever is mine is yours One thing that kills Relationship is this is the cell phones Text them We don't talk anymore There's no situation To talk And even if he says I'm sorry We don't really mean it It's just fake They can talk good about us On the street But at home We are mean devil That's no good And that's not how the Holy Spirit dwells The Holy Spirit don't go in that way We cannot give you devil in your house And think that the Holy Spirit Is going to move in the house Because the house is your home church Amen La Callie La Callie C'est l'église La Callie Et oua C'est pasteur L'église La That's one C'est pasteur L'église L'on C'est ou C'est Political Father Of the church Of that church That's the reason Why Dans Ephesians Chavez C'est Saint A igreja não é sobre o tempo de noite, quando a luz de luz, isso não é o amor. Isso não é o amor, o amor não é sobre o pai, só isso é algo que você consegue, se eu falar isso, de qualquer forma. Que me disse, meu pai, eu mesmo que eu não me achete. That's all they want. They come, they just say, whatever this is, at night time, give it to me, baby. But there is no baby here, because we got a peace. Não, não. Esse homem, ele diz, se chama o suédo. Não se torne. Se você se sente mal, você não quiser se torne mais. Você não quer se torne mais. Você passa, você passa, você não pode até chamar, você não pode ter explícitos. Não se torne. mesma coisa uma vez você não conhece alguns times você não entende nós ainda somos even fresco ainda temos no mundo ainda vivo então continua óbrando a potencial óbrando 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 Your husband is your chief Maria is the chef And see Stay home Raise your house Buy your house Live alone Because you now in disobedience of the word O na desobei Sala ba o O na desobei Desobei sals Parce qu'on va faire sa Bible avant lui Petit Messie Il ne peut pas sa sautir Just to start And just to start The sex Qu'il s'a mis la vie Femme qu'il s'a poufait L'Abu y'allou L'Abu y'allou L'Abu y'allou L'Abu y'allou Amen Amen Parce que Marie nous C'est terre T'aia Chef Autorité T'aia Husband Not healed As a woman A husband Marion T'aia Sala L'Abu y'allou Ce n'est pas Sala Dans le rythme Le chef Le chef L'Abu y'allou Est-ce ず The way the Bible says it. Men, frere, te va consapri l'enseiêre. That's not the Bible I don't teach. Amen. Contele-li, Father, we soumette-la, lide-ga-so-mo, ouloué, exerce-chef-u-a. Yeah. Amen. Amen. Yes. Yes. Ouloué, exerce-chef-u-an, avec l'amour. Yes. Amen. Ouloué, exerce-chef-u-an, l'amour. Because you are a representing, representation of Christ. Amen. Ou se yon-de-go-gay-sa-t-an-de-chris. Et pas tout ça Christ fait. Il nous fait. Il nous fait passer les poux. Les poux, coups pieds. Poux, coups pouxiet. Poux. This is abuse and you go to jail. Amen. Qu'est-ce qui me dit? Nous venons-y. Prison. É uma prisão da prisão, a prisão da prisão. A prisão da prisão. Porque eles vão te levar à morte. Você segue a sua morte. Se tiver uma foto passada, segue a sua. A família, vai ser uma coisa que se torna. Não vai ser uma coisa que se torna. Não vai ser uma coisa que se torna. Não vai ser uma prisão. o momento é como isso. Ele diz, não só, nós somos sempre libertação de me submeter a malhão, astro, mesmo ou venha, ou marquete, e se dar me deriva com marquete, ou mesmo ouvequete. A primeira vez, nós temos uma sensação. Nós temos uma sensação que nós ganhamos, nós temos uma sensação que nós vamos nos covid. Nós temos uma sensação que nós vamos e vamos nos ouvirmos e nós vamos nos ouvirmos e nós vamos nos ouvirmos. Esse é um assunto que nós fizemos a covid-19. É bem. Não é mais mais mais. Não é mais mais. E por isso, ele é mais que ele já está no nosso o nosso corpo. Mesdames, Mas eu sou teu que a Maria pode identificar e eu? Que a Maria pode perguntar. Porque às vezes a gente pode responder a questão que a Maria pode identificar a gente do respeito que a Maria. Amém! Também todos os outros que a Maria pode comprar de nós. Também mesmo. Amém. 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 Satan a dormi les yeux. Parce que c'est le monde au lieu. Et le ministre pour les parler de la paix, Christ, Allah, c'est des prix-mada. Le ministre pour les louer, Christ, Allah, c'est des prix-mada. Le ministre pour les réunions, Christ, Allah, c'est des prix-mada. Si c'est des prix-mada, Christ, Allah, ça veut dire Satan, Chita, Allah, c'est des prix-mada, a cette femme, les hommes, pas pour eux, mais c'est pour eux. Et il dit, nous, nous avons dit, nous, nous avons dit, nous, nous avons dit, nous, nous avons dit, nous avons dit, nous faisons quelque chose. São 26 anos depois que eles vão relaxar. Mas são, são esses gestos, senhor. São esses gestos. Nós somos! Você tem que fazer algo. Para não torturar o amor. Para torturar a pessoa. Você diz, wow. Ele está há algo hoje. Eu tenho que ficar pronto. Mas o que se faz para ele voltar para ele? Que fica para ele voltar para ele? E aí você vai esperar o noite para estar pronto? Que noite vai ser? a gente não é uma amissima é que era uma amissima e não é uma amissima o que foi a humanidade? É uma amissima uma amissima sempre que eu vou realmente uma amissima Nanta какое? You got to do it. Sometimes you got to do it. You got to do the extra, the little bit more. With time. He says, so also why you should submit to everything to their husband? Feat him a submit. But sometimes that decision to make take us the other side. No. Quero ver que é tão importante que não se dê em casa onde você está. Um fato de falar que não existe uma coisa que você gosta muito. Você não vai ficar aquele que você gosta mais de nada. Então, eu pescai você quando você fica à casa, você está pegando aqui no meu filho. Diga-me say, quando você vende de uma mulher e diz o seu pai, eu estou lendo, Obrigado, mas você precisa de uma espécie de mulher, mas você precisa de uma espécie de mulher, mas você precisa de uma espécie de uma espécie de mulher. Ela é uma boa madame. Você pode fazer um monte de boiões e um monte de boiões que vivem espiritualmente e estão em uma igreja ou não pode mudar, ou não pode mudar o mundo. Oh, eu vou mudar e não, você não vai mudar. Oh, eu vou mudar e não, você não vai mudar. E o senhor vai mudar. Ele ou ela vai mudar. Ele vai mudar muito bem. Ele vai mudar muito bem. Ele não vai mudar. Não vai mudar muito. Não vai mudar muito. Eu e minha casa, e minha servidora de Deus, eu fui servir de Deus. Mas não é só isso! Nós não é só o amor que nós possamos um ponto de vista. O amor não vai mudar. O amor não vai mudar. Mas não é só isso. Não me torna o momento para dizer que é humilidade. Não me torna o humilidade, não me torna, não me torna o palestino, não me torna o comunicação, não me torna o selfishness. Não me compromete. Humilidade. Humilidade. Descente-nos, não me torna o povo. Humilidade. 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 Humilidade, feliz, chos e amizade. Se você não quiser, não me torna o tempo para dizer que é um fio, não me torna o tempo para dizer que é um fio. E se não faz mais pra dizer que é um fio. Estabele. Então, não me torna o tempo. Não. Não, não. Mas o tempo é muito importante. Quando você quer fazer um fio aqui, ele é um fio aqui ou não. Ou você não deve ter um fio aqui. Lare lare como vc vai lá vá para o momento seu bom bom onde é a sua personalidade? onde é a humanidade? humilidade não é humilidade na casa ou gerar o mundo porque você vai evitar o mundo na casa se você vai evitar não é? não é? não é? não é? não é? também Gender acate ap exactly não é? Não, tome, será que se não faz? Não, 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 não... Agora eu digo que é o meu sonho para o Senhor? Eu digo que é o meu sonho. secha ameca a pé ameca ameca secha ameca ameca a pé ouye pou gane pou a siê ee 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 Ele teve e menos é preciso Ele não teve e coisa Qualí-se a precisão A liberdade A honra, a humildade A caramba A Boha Aenti- versus Anabar A pará Você tem que ser humilde, você tem que ter paciência, por quê? Você tem que ser humilde, você tem que ter paciência, por quê? Você tem que ter paciência, por quê? Você tem que ter paciência, por quê? Amém, como convocar aqui é eleição. A ver, é eleições deıp por可能á. Vai estar hoje também. Se eu falar em mim, não seychá-se, derrubar aqui seja o quê. Se seu pai fizer ele não já experimentos com ela, doutora sim. Até para não porque. Desde que você não tinha su Pixel 2 doutora. Doutora sim, amanhã não tinha personne. Nós já apresentamos uma tua mente de rapido. Aí que afim amava. Nós truthita alобo no Corinthians. Aí new boração pra eles чем ter rapido. Fique errado. a o 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 Ele diz, ai, ele diz um pouco da boa pra cá. Porque é o meu filho é a faibless e o meu filho é o più. Quando há o meu filho é o mais o meu filho é o bello, ou mesmo o meu filho é o bello, e o meu filho é o bello e o bello é. Você não é o resenso. Amém. 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 Papá diz não, mas você quer dizer não. Papá diz não, não é não. Amém, amém. Mamã diz não, não é não. Daddy can you please? Não. Mamãe can you please? Não. 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 Porque ele diz não. Amém. 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 Quem você quer dizer não porque eles não sabem que eles são muito inteligentes e procurando o shopping mais mal que você está pensando. Não, não em frente de seus filhos, não do isso. Não demanhe seu marido, não demanhe seu marido. Não demanhe seu marido, não demanhe seu marido. Não demanhe seu marido porque essa é a maneira de fazer isso. Eu e minha casa. Eu tenho uma casa séria, meu Deus. Eu tenho uma casa de Deus. Eu tenho uma casa de paz. Eu tenho uma casa de paz. Eu tenho uma casa de paz. Porque é o grau da igreja. Não tem muita paz. Isso Mary Sass seasso-lo. Eu tenho uma casa de paz. Eu tenho uma casa de paz. Eu tenho uma casa de paz. Eu Quando atrapal gam as amigos e angeram mente, Tomei a peça. Que desgracem que eu entrei na rua. Mesdames, tomei a peça. Mesdames, tomei a peça. Fini a conversa. Se você é finir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, porque o amor não é tudo bem? É tudo bem. É tudo bem. O amor não é tudo bem? Como você fala aqui que a gente tem uma empresa. Porque a gente diz que eu e minha casa. Vamos lá. Cinco pessoas. Para quem tem como lindos discos. Todos têm para nós. Vocês são para mim. Vocês são para mim. Somos são para mim. Vocês são para mim. Vocês estão animando e oito. Nas pessoas são para mim. Eu estou aqui dizendo que não é fácil 68 anos de papas e mamães Não é fácil Seguiu! Seguiu! Eu já falo conta E eu falei assim Eu estou aqui Meu pai, meu pai, meu pai Meu pai, meu pai Queito num dia Eu vou me dizer Mãe, você está aqui Eu estou aqui Mas do que eu estou aqui não é fácil não é fácil mas lembre-se você tem a responsabilidade para criar a família according to the word of God não é bom? não é? não é? e a responsabilidade Não se preocupe com você. Não se preocupe com você. Mas a mãe e Daniel estão se separando? Porque eles te amam igualmente. Não se preocupe com você. Não se preocupe com você. Não tenta fazer a que vocês amam mais você. Não faça isso. Você é um jovem de paz. Você é uma espécie de paz. Você é uma espécie de paz. Você não quer que você tenha um problema de uma pessoa que você não quer fazer uma pessoa que você não quer. Não se preocupe com você. Não se preocupe com você. Não se preocupe com você. Com sua espécie de paz. Eu e minha casa. Vamos começar a casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você não quer que você tenha uma vida? É o meu peda macha subitituioti, I'm sorry macha subititui, I'm sorry because you make the house of living hell you owe an apology to God to the Holy Spirit will give you the stash as a head of the house, as Christ is the head of the church and if you're not doing it well you're guilty you're guilty someday we can continue we're dying we're gonna continue pray to God next week you sit with your wife or your husband pray to God that you give him a heart, a massage because it starts from small things don't go for the big stuff we're going to say that you're 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 going to say that you